A batalha oferece desporto e cultura. Olá a todos. Divirtam-se com a história. O monstro das cores vai à escola. Olá, monstro. Tenho uma coisa para te dizer. Hoje é o teu primeiro dia de escola. Isto da escola, o que será? Um lugar perigoso cheio de animais ferozes. Uma nuvem mágica em que podemos voar. Uma selva cheia de armadilhas. Toma a mochila. Podes enchê-la com o que precisares. Bótons, lanterna, repelente, capacete, óculos, laser. Mas aonde vais com isto tudo? Basta o caderno de diário e pouco mais. Olha, esta é a tua escola. Vamos divertir-nos muito, monstro. E esta é a tua sala. Onde te meteste? Estes são os teus colegas. Lucas, Tula, Nuna, Martim, Max, Valentim, Leo, Clou, Yun, Leia. De manhã temos aula de música. Tocas tão bem. É pena, desafinas um bocadinho. Depois, a professora Tereza conta-nos uma história. Monstro, estou a ver que gostas muito de histórias. Que bom! Mais tarde, vamos para o pátio. O monstro descobre o baloiço. Ei, monstro! Então e nós? Também queremos! Antes do almoço, fazemos xixi e lavamos as mãos. O que estás a fazer, monstro? Não! Isso não! Amanhã está a acabar e já temos fome. Ainda bem que é hora de almoço. Olha, monstro! Sopa e croquetes. Não! Não se brinca com a comida! Com a barriga cheia, o monstro infiltra-se na sala dos pequeninos, que estão a dormir a cesta. Bom, que estavam a dormir. Caramba! Como ressona! À tarde, vamos ao ginásio fazer um pouco de exercício. É tão giro saltar em cima do monstro! O dia acaba com a aula de pintura. Temos o melhor modelo. O monstro muda de cor. É tão divertido! Cuidado, que ainda se põe vermelho! Agora, venha buscar-nos. Está na hora de dizer adeus. Foi um grande dia! Adeus, Teresa! Até amanhã! Isto da escola não é nada mau! Voltamos amanhã! Ai, não sei! Acho que tenho febre! Composinhos, pim, pim, pim! Esta história chegou ao fim. Mas temos mais para ti. E tu? Gostavas de partilhar o teu monstro? Temos um desafio para ti. Desenhe o teu monstro. Tira uma fotografia. E envia o teu trabalho para a Biblioteca Municipal da Batalha. Através do e-mail biblioteca.com.br Abordamos pela visita do teu monstrinho! Até lá! Boas leituras! Beijo! 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 Obrigado.